Quem é ele? Bom, eu pensei que era você. Vai ter que voltar para dentro. O Ivan quer falar com você. Isto é só o começo. Já vi isso antes. Não vão parar até matarem você também. Ele teria dito. Ele teria me contado. Então mentiram. Sabiam que meu irmão estava morto. Os rostos é que não sabiam. E aí? O que é isso? Ah! 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 Ah!